Jip, The Dirt Smith Eu to lavado, nigga, eu to lavado, to bem lavado Muitos pensaram que eu acabei, tamarrado não acabei Mas sim relaxei, já regressei com muito carinho e tirar rappers do caminho Mete as vossas bocas no concerto, pausa não aceito preconceito Sou um mas eu valudez, vim pra dar lição, os rappers com timidez Sai onde a frente eu sou altamente suficiente pra detonar com a vossa mente Sou ultra informa, pausa, acredite, pra novas colas eu sou o limite Tô bem lavado, bem renovado Eu to lavado, nigga, eu to lavado A vida te dá lábios negativos, positivos, tu é quem tens que ser criativo A Deus clama e tira o teu pé da lama Meu dever é fazer diferença, tenho esperança, quem luta alcança Querem competir contra a informe, cuidei primeiro da vossa fome Muitos tentaram, não conseguiram, foram no papajamé Hoje se calaram A Deus agradeço Por mais um passo Meu sucesso tá garantido, mô nigga, podes crer Meu sucesso tá garantido, mô nigga, podes crer Tô bem lavado, bem renovado Tô bem lavado, bem renovado Tô bem lavado , bem renovado Eu tô lavado, nigga, eu tô lavado Eu tô lavado, nigga, eu tô lavado Bem renovado Transcrição e Legendas Pedro Negri